A meta de vacinação contra a gripe foi batida em vários, vamos dizer, grupos de risco. Idosos, gestantes, quase chegou lá, poérperas, aquelas mulheres que estão ali naquele período de resguardo. Mas com as crianças não foi o caso, hein? Então, só 70% das crianças foi vacinada contra a gripe, a influenza. O que é que vai acontecer? Agora vai ter que ser disponibilizado vacina também para as crianças. Eu vou ao vivo falar com o Clebson Lustosa, que tem mais informações. Boa tarde, Clebson. Olá, Joelson. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A campanha de vacinação da influenza A, a campanha da gripe, da vacina contra a gripe, aconteceu em 23 de abril. Até o dia 15 de junho. E foram aplicados aí na capital 202.314 doses. E Teresina conseguiu atingir a meta, passada a meta, que é estabelecida pelo Ministério da Saúde, que seria uma meta de 90%, a cobertura vacinal. Teresina conseguiu atingir 95,80%, quase 96%. E como você falou, Joelson, vários grupos públicos, o alvo da vacina, conseguiram atingir essa meta. Por exemplo, os idosos, eles conseguiram atingir mais de 100%, 101,22%. As puérperas conseguiram atingir 92,18%. As gestantes, um pouco abaixo, 87,57%. E as crianças foi quem conseguiu atingir a menor cobertura vacinal, com apenas 70,53%. E assim, é uma coisa que preocupa as autoridades de saúde, porque as crianças é um grupo prioritário, é um grupo de risco e tem uma maior facilidade, uma menor imunidade. E para falar a respeito desse assunto, a gente conversa a partir de agora com a diretora interina da Vigilância em Saúde da Fundação Municipal, a senhora Oriana Bezerra. Diretora, em relação a esse número de 70%, pouco mais de 70%, a Vigilância acredita que esse número não chegou aos 90%, por quê? Boa tarde. Boa tarde. A Fundação Municipal de Saúde fez todo o esforço em termos de divulgação, chamando todas as mães para levarem essas crianças. Esse percentual não foi atingido, nós não temos como afirmarmos realmente o motivo de não ter conseguido atingir a meta. Existe a possibilidade de várias crianças serem vacinadas na rede privada? Sim, mas como nós não temos esses indicadores, porque o sistema que é utilizado de informação pela rede pública, ele não é disponibilizado, não é repassado pelo Ministério da Saúde para a rede privada. Então, nós não temos esses dados, ou seja, o Poder Público não tem os dados da quantidade de crianças que foram vacinadas pela rede privada. Então, nós não temos como afirmarmos se esse percentual que falta atingir a meta, porque esse indicador é calculado, um dos indicadores, um dos parâmetros que o Ministério calcula a meta é em relação ao número de nascidos vivos. Então, você pega todos esses dados, tanto quem nasce na rede privada, como quem nasce também na rede pública. Mas, o indicador de quantas crianças foram vacinadas pela rede privada, a rede pública não tem esses dados. Em relação às vacinas, ainda é possível encontrar vacinas nas unidades básicas de saúde? Essas crianças ainda podem ser vacinadas? Que crianças podem ser vacinadas? O Ministério da Saúde, é bom que a gente frise, que ele prorrogou por dois momentos a campanha de vacinação. Então, durante esse período, mesmo sem envio de vacina extra para o município de Teresina, durante esse período, várias crianças foram vacinadas, ou seja, receberam a primeira dose. Qual é a recomendação? Após 30 dias, essas crianças deverão retornar nos locais onde receberam a primeira dose e receberam a segunda dose. Então, a criança já saiu com a informação no cartão de vacina, a data para retorno. Os locais onde essas crianças receberam essa vacinação, tem a segunda dose já reservada. Mas, a campanha está encerrada, como não há mais vacina a ser distribuída na rede do município, então, somente o que existe na nossa rede é o que já está reservado para a segunda dose dessas crianças. No caso, as crianças que não estão nesses requisitos que a senhora acabou de citar, e as gestantes também que atingiram só 87,57%, uma das opções seria seguir para a rede privada e procurar essa vacina na rede privada? Acredito que sim, porque qual o objetivo de uma campanha de vacinação? É nós imunizarmos o maior número de pessoas. Nós que fazemos a saúde, nós que trabalhamos na saúde, qual é o nosso desejo? Que a gente pudesse disponibilizar a vacinação para a população de modo geral. Como isso não é possível, porque esse imuno, nós recebemos essa vacina, nós recebemos do Ministro da Saúde e existe um limite de repasse, por isso que a estratégia do Ministério é estabelecer o grupo de risco, porque são pessoas que têm uma vulnerabilidade maior. Então, com isso, o Ministério estabelece um cronograma de repasse de imunobiológica, ou seja, de vacina, e com isso o município tem que desenvolver uma campanha para atingir aquele grupo. Mas o desejo, obviamente, de nós todos é se a gente pudesse disponibilizar a vacina como um todo. Mas como a estratégia do Ministério é atingir ao grupo de risco, a esses grupos de risco, então é dessa forma que a gente desenvolve a campanha. Ok, diretora, queria agradecer pelas informações e pela entrevista. Joelson, eu volto com você. Obrigado.